Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza, vai embora a alegria Os fulhões vão regressando E o nosso frego diz a Deus a folia Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza, vai embora a alegria Os fulhões vão regressando E o nosso frego diz a Deus a folia A noite morre, o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual E solta a vida como o carnaval A noite morre, o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual E solta a vida como o nosso carnaval Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza, vai embora a alegria Os fulhões vão regressando E o nosso frego diz a Deus a folia Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza, vai embora a alegria Os fulhões vão regressando E o nosso frego diz a Deus a folia A noite morre, o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual E solta a vida como o nosso carnaval A noite morre, o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual E solta a vida como o nosso carnaval E a tristeza vai aumentando A CIDADE NO BRASIL